Bem, pessoal, a Pfizer já deu entrada nos Estados Unidos para a vacina da Pfizer de bebê, que a gente já falou que aqui o Brasil já autorizou, já tá vacinando crianças acima de 6 meses, né? Lá, eles já deram entrada na vacina modificada, na nova versão que protege o homem. Com a lógica disso, a Pfizer fez a vacina original e a gente tomou aqui no Brasil e no resto do mundo. Depois eles fizeram a Pfizer modificada, que nos Estados Unidos há alguns meses já tá aplicando. O Brasil demorou de aplicar, demorou de comprar, ainda não tá aplicando, mas já comprou, né? E o que que aconteceu? A Ômicron se espalhou, muitos casos de Ômicron, a gente tá vivendo onda no Brasil, então a gente sabe disso, né? Só que se modificou para adulto, por que não modificar para bebê? A Pfizer fez pesquisa, mostrou que a Pfizer modificada funciona para os bebês, para as crianças, e já deu entrada lá nos Estados Unidos. Com a lógica, vai ter que ser substituição. Se a vacina da Ômicron, né, ela protege melhor a Ômicron, que a variante tá pegando todo mundo no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, a lógica é que a gente dê a vacina mais atualizada. Júlio, isso vai acontecer rápido. Não, falei com vocês, é melhor você estar vacinado com a vacina que tem hoje no Brasil do que não estar vacinado. Mas, obviamente, a tendência é substituição pela essa vacina mais nova, que justamente cobre melhor a Ômicron. É a tendência. Mas por que a gente, ninguém tá falando pra você parar? Porque todo mundo tá comprando a vacina, o Brasil demorou de comprar, nem chegou aqui, e deve chegar uma quantidade pequena. E vai pegar aqueles grupos que a gente já sabe, né, idosos, profissionais de saúde, imunossupressos, que são grupos que estão sobre maior risco, né? Nos Estados Unidos, não. Eles já estão aplicando a vacina modificada da Ômicron, inclusive agora vão, e a Pfizer deu entrada, para tentar autorização para a vacina do bebê. E também dá para os bebês a vacina modificada. A lógica é essa. Aqui no Brasil vai acontecer isso, Júlio? Sim, vai acontecer. Mas lento, porque demorou de comprar, comprou pouca, né? E o país é muito grande, vai ter essa dificuldade inicial. Mas é a tendência. Tá bom? Espero que tenha ajudado.